Eu vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Como pode existir tantas coisas Tantos mistérios e tantos segredos Como pode uma estrela sair É muito tão certo em direção ao mar Como pode o cego enxergar Em um momento contemplar o céu Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Como pode existir as nuvens E qual rebanho flutuar sob o céu Como pode a terra girar Tão lentamente em torno do sol Como pode uma mãe já em prantos Ter de volta o filho que era seu Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo E vejo o poder de Deus Eu paro e penso em tudo isso que contemplo Amém